Vencedores, homens e mulheres que superaram doenças graves em 2015, dão a receita para quem ainda não venceu o problema. E a principal dica é ter fé, já que nenhuma situação ruim é para sempre. Em 2015, Roseli descobriu um câncer no ovário, passou por momentos que mudaram definitivamente sua vida. As pessoas às vezes olham para a gente como, nossa coitada, câncer vai morrer. A gente também, quando recebe o diagnóstico, o primeiro pensamento é, nossa, estou condenada. Mas foi durante a doença que ela descobriu uma nova Roseli, a capaz de surpreender e se superar. Deus me deu essa missão porque Ele confia em mim. Porque na verdade você tem que ter fé, tem que ter alegria, porque 98% do tratamento é a sua cabeça. Nenhum sofrimento é eterno. Todo mal, um dia passa. É senso comum entre os especialistas que aqueles que enfrentaram e superaram uma enfermidade, logo se transformaram em pessoas melhores. É como dizem, se ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, que tal começar agora a fazer um novo fim? A pessoa tem várias reações, ela pode negar, ela pode ficar triste, ela pode se ficar com raiva. Mas também diante de uma situação assim, a pessoa percebe que a vida é sagrada, que vale a pena lutar por ela. Sempre, todos os dias. Quando a pessoa percebe que pode ser uma doença de vida e a vida vale muito a pena, ela é sagrada. Depois da doença, ela passou a ver a vida de outra forma, a conhecer o real sentido. Hoje, faz parte de uma ONG, a Lencinhos com Carinho, e distribui o material para pessoas que enfrentam o mesmo problema no HC. Hoje, muitas doenças são doenças de vida. A pessoa pode perceber que ela pode viver e viver bem, ter qualidade de vida com vários tipos de câncer, vários tipos de tumor. Davi Florin, para o Jornal da Clube. Perfeito, histórias como essas que a gente viu, são exemplos para esse primeiro dia útil do ano? Perfeitos exemplos. Eles magnificam a realidade. Isso mesmo, o verbo é magnificar. Tornam magnificam a realidade. Mas traz à colação, ao pensamento, fé. Eu entendo fé como uma forma de nós vermos o mundo com os olhos emprestados de Deus. Mas o Papa João Paulo II dizia que ter fé é a certeza de que nós nunca estamos sozinhos. Associando, portanto, esses dois conceitos, nós nos lembramos do pai da medicina, Hipócrates, que dividiu a sua área de conhecimento e antes e depois dele. Até ele e até as suas deduções, as moléstias, em geral, nada mais eram do que, senão, um castigo de Deus aos homens. No singular e no plural, as grandes pestes eram chamados de Deus à justiça. Bem, depois dele, ele já traz a necessidade de medicação. Introduz o que depois veio ser ciência. Atingiu um ponto de inflexão exata no iluminismo, francês e britânico, e depois chegou a um ponto da síntese do químico cristão e católico Louis Pasteur. Louis Pasteur não teve dúvida em dizer que ele chegava a Deus através do estudo da ciência. Nós chegamos a Deus, aliás, já estamos com ele, com a fé, chegamos através do amor. Podemos tentar através da teologia e, fundamentalmente, como ele dizia, através da ciência. Quanto mais eu me aprofundo na ciência, mais eu me aproximo de Deus. É que todos nós somos doentes aos olhos de Deus. Doentes do corpo, os gregos chamam de soma, do psiquismo, psiquê, da alma, e do espírito, pneuma. Somos todos, mas nós não podemos, em absoluto, nos esquecer do que nos traz São Marcos, naquilo que é o evangelho que ele ditou, pensado por ele, o grande discípulo de Pedro. Seria o evangelho de Pedro escrito por Marcos, o evangelho de Jesus Cristo, quando ele chega e diz o seguinte, aspas, de que vale ao homem ganhar todo mundo se ele perder a sua alma? Fecha aspas. Esse é um momento de grande reflexão naquelas pessoas que Deus prova através da moléstia e que permite a recuperação da saúde que foi perdida. Deus nos dá sempre a saúde à vista e nós, com a nossa vida, com os nossos pecados, com os nossos erros, podemos perdê-la a prazo. Essa assimetria é que deve trazer a reflexão a cada um de nós para preservarmos o maior Deus, o maior bem que Deus nos dá, que é a saúde. Isso.